Como fazer uma florzinha de crochê. Dentro do anel mágico, faça duas correntinhas, dois pontos altos dentro do anel, mais duas correntinhas e prenda com ponto baixíssimo. Novamente, suba mais duas correntinhas, dois pontos altos dentro do anel, mais duas correntinhas e prenda com ponto baixíssimo. Repita esse processo até ficar com cinco pétalas. Faça um ponto baixíssimo na primeira corrente feita, puxa o fio pra fechar o anel e está pronta a sua florzinha. Essa é uma peça muito fácil e muito rápida de fazer e você pode aplicar em vários trabalhos. Se você gostou do vídeo, curte, comente e compartilhe.